O Sporting tem um conjunto de jogadores jovens com talento. Nós estamos plenamente identificados com os princípios que eles normalmente utilizam e os padrões de jogo que utilizam em cada jogo. E cabe-nos a nós, dentro da estratégia que vamos adotar, ultrapassar essas dificuldades e vencer, porque para nós é fundamental vencer e conquistar os três pontos. Da mesma forma que a Académica estava em sexto ou sétimo lugar e depois começou a acabar lugares e chegou cá para cima. O meu discurso tem sido sempre coerente, de quem essencialmente conhece a segunda liga e vou continuar a repetir, isto vai ser um campeonato até o último minuto, vai ser discutido ao palmo, com sete ou oito equipas com possibilidades e qualidade para ascender à Liga Maior de Futebol Nacional. E vai haver sempre uma competitividade muito grande e um equilíbrio muito grande entre os jogos e entre a classificação. Não tenho dúvidas que vai ser um campeonato discutido ao palmo e até ao último segundo. Não, preocupado não. Nós acreditamos nos jogadores, eles estão cá, têm trabalhado muitíssimo bem, são grandes profissionais e nesse sentido têm qualidade mais que suficiente para desempenhar bem as suas funções e acima de tudo ajudar a Académica a vencer. mas eu também gostava de fazer um apelo, até porque a Académica é um clube que coloca e tem adeptos, muitos adeptos em Lisboa, fazer um apelo para que neste momento perceba que haja fruto do último resultado alguma falta e alguma desconfiança em relação à Académica. Devo lembrar às pessoas que precisámos muito deles, estamos todos no mesmo barco, precisámos dos adeptos mais que nunca para que possamos em conjunto ultrapassar as dificuldades que nos têm acontecido e que nos deparamos diariamente. E nesse sentido o meu apelo é que toda a gente possa ser sensível a este pormenor porque foram estes jogadores que criaram a ilusão a toda a gente de poder ascender à Primeira Liga. Portanto, nós quando cá chegámos estávamos em sexto com os mesmos pontos do sétimo, estávamos a sete pontos. Isso é que era realmente muito mau. Os jogadores deram uma grande demonstração de capacidade e colaram-se cá em cima. É verdade que nos últimos jogos em casa não têm corrido bem, mas devemos lembrar que não é particular para a Académica. Há outras equipas na 2ª Liga que estão a passar pelo mesmo fruto da competitividade que é a 2ª Liga. Isto não é um drama, claro que nós não temos nada a ver com os outros, mas é para situar toda a gente para que percebemos todos, para que toda a gente perceba que a 2ª Liga é que é assim e que nós temos que arranjar soluções e temos que vencer para continuarmos na luta até ao fim. Porque mal, mal estávamos nós há 2 meses atrás, que estávamos em 6º ou 7º lugar, a 7 pontos do 1º. Agora não. Mesmo com estes desejos, a Académica está, em primeiro lugar, exceptuando o Porto, obviamente que não conta, em primeiro lugar no que toca a uma possível subida de divisão. Que todos os adeptos percebam e que nos apoiem, que apoiem estes jogadores, até a exaustão, porque os jogadores também querem subir divisão. Então, vamos lá.